Fala galera, eu sou o Marcos Daniel e galera, essa é a segunda parte da minha gameplay com a Peach Se você não viu a primeira parte, tá aqui, tá aqui em cima e primeiro você tem que ver aquela parte pra entender essa Então, assista a primeira parte caso você não tenha assistido E agora vocês vão apresentar o vídeo Espero que eu ganhe Vamos lá galera, a Peach vai começar desenhando E... vamos lá Essa é a segunda rodada então Peach, pelo amor de Deus, não me dá outra surra Pelo amor de Cristo, eu te imploro Vamos lá Vamos lá, gente É você que tá desenhando? Isso daqui Vem Gente, eu não tô vendo nada Isso daqui Vamos lá gente, vocês conseguem Meu desenho não tá tão ruim assim Não, não é isso Ah Não é Vamos dar mais uma dica Ajudar a vida das pessoas Gente, por favor Yes, acertei Obrigada Grifinória 8.11 Na verdade, Grifinória A gente tá usando Nós estamos homenageando 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 Você pode ver que a gravata tá aqui Estamos homenageando Harry Potter Porque Harry Potter é muito bom Sim Yes Eu queria aquelas melhinhas digital Que você desenha em cima Meu Deus, seria ótimo Só que não Mesmo assim, o papel é o seu filho É, eu também Com o mouse Com o papel Eu tô usando Ó Eu jogo Eu jogo esses joguinhos assim Com o trackpad do notebook Guerreirinho, hein Eu jogo tipo, jogo de tiro FPS No trackpad do Negócio Assim Do notebook E posso falar uma coisa Eu sou horrível Eu não vou comentar nada Afinal o canal é dele, né Pode comentar Eu corto depois Eu corto Eu só penso Nossa Posso falar Você pode falar o quanto mal você quiser Porque depois ele corta Tá tudo bem Opa Estão desenhando Ai Ué Essa habilidade não tá muito boa Ah 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 Você acertou antes de mim, senhor Mas você tá com mais pontos Vocês não estão entre mim Acertei? Acertei Você acertou ainda antes de mim Ai que susto Nossa Ele tá com 33 pontos E eu tô com 17 Eu não vou tomar outra surra Super rápido Vocês podem ver É A minha casa é de madeira Então é por isso que tá Balançando aqui Ah Aí a gente Desenha Isso aqui A carta Um monitor Uma bomba Não Moringa Lâmpada Lâmpada Interruptor Não Ligar Desligar Iluminar Hakuna acertou Hakuna matata Gente Desenha tá perfeito Par Não, tá ótimo Mas Ligar Desligar Pitch Clicar Chain Você aperta Apertar Já coloquei apertar Aperta o botão E liga a luz Então Isso é Eu já coloquei Meu Deus Tá todo mundo me passando Gente Alpaca sem raça Obrigada Amei Isso Gente do céu Eu não sei A pessoa tem conta No 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 Pois é Chique Cara Eu não sei O que é isso Que vergonha Que vergonha Tá que nem a lama É verdade Olha Cara Só eu e o Henrique Não acertamos Que vergonha Henrique Henrique Eu sei que É o Henrique É o Henrique Acender Eu digitei Iluminar Ligar Quero desenhar Gente Quero desenhar Uh Ah Acertei Gente Eu não sei se escreve xícara Como eu não pensei Em xícara Logo que eu vi x Eu pensei Em Xarope Em xaxi Eu não pensei em xícara Grifinória Isso tá na minha frente Gente Eu não sei se escreve xícara Será que Meu filho Olha a dica Ah Acento Eu já falei Eu não sou bom de acentos Mas eu tô Eu tô em segundo O que importa é que eu tô em segundo Eu tô na pitch da pitch Só que eu tô Quatro Quatro pontos da pitch Quatro? Não É Quatro Nove 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 pontos da pitch Aparentemente matemática Também Não 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 É porque eu não tava direito Pra mim Era um Trinta e É Eu não vou usar desculpa Mas é Só porque eu não tô ganhando Já acharam que eu saí da sala Minha fama tá Uuuh É Ué O que que é isso? Ah Meu Deus Ah Não é Ah Já sei Já sei Ai Eu digitei errado Acertei Acertei Eu digitei Eu digitei gargante Ao invés de gargantar Yes Meu Deus do céu Eu tô em quarto Eu tenho que recuperar Eu tô te vendo, tá? Antes eu podia responder pra câmera Porque você não estava me vendo Mas agora Não sei se você tá me vendo É porque você tá gravando a tela, né? Eu fiz vários gestos no seu vídeo também Esperemos Você Tá Gente, eu não acredito que eu Ah Tá Vamos lá Nossa O Unicórnio do Poder vai nos ajudar Gente Lord Gaga Eu não tô te vendo Isso é horror É Gente O A tá bem longe do E No teclado Como eu estou Como vocês podem ver Então É Pete Eu tava nervosa Ah Tá bom Eu vou dar um abraço No Lord Gaga Meu Unicórnio Pra ficar com a unha Ele é tão fofinho Nossa A minha Tá muito fácil Como assim Todas as Tá Você tá lá Pete Perposa aqui Ele é minha Meu Deus Olha Ele conseguiu entrar Que legal Ah Já sei Quem está em segundo lugar Quem está em segundo Não sou eu O Unicórnio Já fui pra terceiro Panela Eu não vou falar Não vou Mas já fui Oh my god Olha o tempo Não ganhou ganhar dele No meio dele Você pode ganhar Já acertei Eu não sei o que é Eu falei Eu sou ótima Pra jogar porca Eu sou boa no português Eu sou muito boa no desenho Mas no português Eu sou boa Então Me dá a dica Ó Mato de cara Você só não pode acertar Marcos Vai tempo Passa tempo Passa tempo Então Marcos Me conta aí Como que está sendo o seu dia Marcos É ótimo Ah é O que mais você fez O que você almoçou hoje O que você almoçou hoje É linguiça Arroz, feijão e linguiça Suco Nenhuma salada Gente, eu não sei o que é Vamos comer salada Ó gente, salada faz bem Né Marcos Você precisa comer salada Tentando tomar ele Pra ele não acertar Men Men Ele não pode acertar Monkey 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 Gente Men Obrigada Lord Gaga Men Men Cato Gente O que que é O que te fala O meu contrato não diz Que eu sou obrigada A revelar as respostas Ao nome do canal Men Cato Eu não sei o que é Esse é o início Não Foca Foca em mim, por favor Oi Meu Deus Esse é o início Da minha recuperação O que que era Manequi Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Manequi 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 Ele colocou a capa Ele colocou a capa De super homem Ele colocou o cabelo Gente Ai meu Deus Lascou Isso Obrigado Gartic Eu te amo Mas eu vou desenhar Não vai não E vocês vão acertar Ah eu vou Eu vou Vamos lá Vocês são pessoas espertas Não fale por mim Eu vou dar dica Pra já facilitar a vida das pessoas Aqui Eu tô tomando barulho do mouse Nossa Minha desenha está Uma grava de osso Em quatro Dá mais uma dica Por favor Sim darei Pronto Mais uma dica Gelo Ah Será Não é tão Não é tão Não gente Mas ele tá ótimo Cara Não não tá Mentira Não tá não Ah já sei Calma aí Vamos ver se eu consigo Fazer isso Assim 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 Nossa Não vai caber Gente Confio em vocês Cara Ai meu Deus do céu Gente Gente O que que é Peraí Ninguém acertou Pit Ninguém acertou Ninguém acertou Ninguém acertou Ainda Calma Ninguém acertou Ainda tenho dois segundos Não tem mais Ai meu Deus Gente Gibi Pelo amor de Deus A turma da Mônica Ah Gibi Ainda bem que ninguém acertou Yes Nossa Que fácil Então vamos lá Vou acertar de primeira Meu Deus Ai eu peguei já Bolsa Eu já desenhei bolsa No vídeo Do canal Que estará aqui Ou aqui Porque como eu tô gravando Gente Não tá difícil Eu não sei qual é o O certo Não acertem pessoas Não acertem Tá tudo bem Tá tudo bem Deixa assim Puxa eu Ó Peraí Vou gravar Desenho A gente vem A melhor casa A melhor casa De Hogwarts Poxa Deu nem tempo De eu fazer a minha Minha piada Que eu tava em primeiro E já não tô mais Eu tô em segundo Tá tendo que eu Tá embaixo do vídeo É só ninguém Vai se acertar Que tá tudo bem Deixa eu ver O que mais Que eu disse Eu não posso Não posso escrever Não O que pode escrever É meu Deus Seria muito fácil É Eu não sei Que forma De escrever Eu poderia dar Uma ideia Será que eu dou Uma dica Para o meu Querido Concorrente Sim Não Isso aqui é a sacola Meu Deus Isso aqui é a mochila Tá Gente Mochila Peraí Já sei o que eu vou fazer Fazer uma alça Isso Uma alça Ligando Assim Né Mas Espero que não Der tempo Eu tô um pontinho No frente Um ponto Da Peach Um ponto Meu Deus A gente tem que ser rápida A gente tem que fazer O que a gente fez Com aquele desenho Que eu não lembro Que foi Que eu setei A Peach não Gente Eu tenho que acertar Supim Para dar 15 pontos Da vitória Meu Deus Gente Que que é isso Opa Errei Ai Já sei Ah não Quando eu digo Que eu já sei É porque eu já sei Supimpa Você não pode acertar Não Supimpa Não acerta Não é nosso Nem você Grifinória Nem é nosso Não Ele tá desenhando Ah não Ah droga Droga Se eu desenhasse Depois Eu teria alguma chance De ver Ele tá falando Ah tá Desculpa Que eles vão ter que denunciar Porque não pode escrever E a minha Desculpa Mas você foi contra As diretrizes do jogo Yes E foi mal Foi mal Foi minha Mas yes 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 mesmo Supimpa Não tá Não fez muito ponto Mas eu tô Bárbara A Bárbara 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 Vamos falar Bárbara Você é minha amiga Aquela Minha também Aquela É minha também Aquela Eu te conheço Aquela Eu te conheço Mas sim Você também fez direito Também fez direito Eu sou dessa Ou eu sou canhoto Aquela Gente que do céu Que isso Será que você não entortar assim Ah já sei Quando eu digo que eu já sei Ah eu já sei Por favor Ninguém mais acerta Ah Não Droga Droga Eu não passei do Will Nossa O Will tá A 6 Ai O Pimpa acertou também A 6 A 6 A 6 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 Deus tá vendo Jesus nunca vai te perdoar Gente para Gente do céu Não tem como ser mais claro do que isso Olha pro desenho menino Jesus nunca vai te perdoar O Pimpa já ganhou Será que a Pimpa vai perder Ai a Pimpa que desenha Vitória venha até mim Não tem como vocês errarem Por favor Não tem como vocês errarem Não tem como vocês errarem isso O jogo quer que eu ganhe O jogo gosta de mim O jogo me ama Já minha Só falta você Já minha Já minha querido Digita logo pra eu ganhar Por favor Uhul Eu vou me retirar Como que é a primeira derrota da Pimpa Onde? Onde? Eu vou cortar essa parte Então é Então é Com minha derrota e humilhação Que eu termino esse jogo Eu não sei falar Eu não sei falar Não sei escrever Não sei interpretar E Galera Se você gostou desse vídeo Se quer que compartilhe ou comente Vai lá no canal da Pitty Pitty? Sim Se inscreva No canal da Pitty Qual o nome do canal? Alpaca vira lata Ok Se inscreva Tá aqui embaixo Aqui embaixo Aqui em cima E Meta dos mil inscritos Até o meio do ano Não sei se vai Quando a gente vai conseguir Mas Meta Depois que a gente atingir a meta O que a gente faz Pitty? A gente dobra a meta Então Se inscreva-se no canal Pra gente chegar a mil inscritos E Pitty Já falo desde já Quero revanche Revanche aceita Challenge aceita Eu não sei falar também Não sei falar inglês Eu não sei falar Mal sei falar português Imagina inglês Então Se você gostou desse vídeo Tchau Pitty Tchau Eu quero Pitty Não Para